Oi gente, o vídeo de hoje é mais um aí da nossa collab das amigas, aquele vídeo que sai todo domingo cheio de dicas incríveis pra vocês. Então por favor, já clica no gostei, te inscreve nesse canal se tu ainda não é inscrito e depois que terminar de assistir o meu vídeo, passa no canal das meninas, tá? Eles estão sempre linkadinhos aqui no box de informações e confere também as dicas delas. O tema do vídeo de hoje é produtos que foram febre, mas que, né, tu não usa mais, ou que estão mais esquecidinhos e que mesmo assim eu ainda amo, tá gente? Vou começar mostrando pra vocês esta paletinha aqui da Mary Kay. Quem lembra, gente, dessas paletinhas aqui da Mary Kay, que nós montávamos ansiosas, né, comprávamos aí as sombrinhas, os blushes, os pós separados e aí montávamos aquela paleta linda e maravilhosa. Eu, pelo menos no meu início de vida aí, né, como apaixonada por make e também como maquiadora, vivenciei muito essa paixão, essa febre aí pelos produtos da Mary Kay. Então eu amava essa paleta aqui e com certeza continuo amando, apesar dela não ser mais uma febre aí entre nós. Outra paleta que foi febre, que eu fiquei assim muito feliz quando finalmente, né, toquei as mãos na minha, foi essa aqui, gente, da linha Bruna Tavares, que é a BT Red Rose Palette, gente. Eu não tenho aquela que era uma embalagem amarela com azul, que era uma margarida, né, se eu não me engano era uma margarida. E aquela eu também queria muito, assim, porque também foi uma febre, toda vez que a Bruna Tavares lança a paleta, vira febre. Essa paleta aqui eu gosto demais dela, gente, ela é muito boa. Tem umas sombras um pouco mais firmezinhas, mais durinhas, assim, que não é aquela maciez de sombras Eudora, por exemplo. Mas ela é muito linda, os glitters que ela tem facilitam demais a tua vida, assim, quando tu quer fazer um olho mais festa. Então eu gosto muito dela, tá, e às vezes eu levo ela pra atendimento, assim, também. É uma paleta que com certeza foi febre e que eu ainda amo. Outro produto que, meu Deus do céu, né, era febre geral, é o tal do BB Cream da Latica, gente. A cor do meu é o Beige Médio e esse produto eu continuo gostando demais dele. Ele é um produto que tem uma alta cobertura, apesar de ser BB Cream, ele funciona super bem, aí deixa uma pele muito bonita, né, ele tem uma cobertura de base. Mas com os benefícios aí do BB Cream, não é um produto muito seco, então no alto verão eu não recomendo muito. Mas meia estação, primavera, assim, ele é super legal de usar. Não marca linhas, então eu gosto bastante dele também. E foi febre, né, todo mundo queria o tal do BB Cream da Latica. Acho que foi um dos primeiros nacionais aí que realmente funcionaram, que tinha uma fórmula boa. Eu gostava e ainda gosto muito dele. Outro produtinho que era febre, gente, quando, meu Deus, eu tinha o quê? 16, 17 anos. É esse primer aqui da Avon Magix, controle de brilho e oleosidade, né. Pra ser controle de brilho e oleosidade, vocês imaginam que realmente eu tinha 18, 20 anos, né, pra querer que controle oleosidade na minha pele. Porque hoje em dia eu uso primer hidratante mesmo. E a gente tinha aquela febre, né, de usar primer matificante. Logo que eu comecei aí a gostar de maquiagem, eu me lembro que tinha um da Vult, que também era febre. Mas esse aqui da Avon, ele tinha uma outra embalagem, ele era beijinho, assim. E muitos de nós usávamos porque era um dos primers que seguravam a oleosidade, que matificavam a pele. E o que era febre era a pele mate, né, gente, a pele opaca aí. Então, com certeza, é um produto que eu gosto ainda. No alto verão, assim, quando eu sei que eu vou suar, quando eu sei que eu preciso, né, segurar a oleosidade e o calor, se tá muito, muito quente. É um produto que dá pra usar porque ele realmente matifica aí a tua pele pra, né, antes da make. Então, continuo gostando dele. Outro produtinho, gente, que era febre é esse iluminador aqui da Tracta. Pó compacto iluminador HD ultra fino. A cor desse aqui, gente, é o Claro 15. E esse produto aqui, ele era febre muito porque a Lu Ferraz usava ele nos vídeos, né. Eu lembro que era um dos iluminadores nacionais aí que ela gostava e que ela indicava. Então, pelo menos na minha realidade, aí que assisti os vídeos dela desde sempre, ele era febre, né. Era um produto que eu queria muito, assim. E eu gostei dele desde a primeira vez que eu usei e continuo gostando. Ele é bem levinho e é um iluminador que funciona super bem em pele madura porque ele não marca demais, assim, texturas, não destaca poros. E eu acredito que ele não exista pra vender, tá. A cor desse aqui é a Claro 15, como eu disse pra vocês. Bem delicadinho, é um iluminador bonito aí pra usar no dia a dia, que eu super recomendo pra vocês que tem pele madura. Uma base que foi febre, gente, é essa aqui da Eudora, a Skin Perfection Aqua Effect. Que ela era uma base mais hidratantezinha e foi uma das primeiras, né. Que começaram aí com esse lance de ser mais leve, de ser mais hidratante, de funcionar em pele madura. Então, todo mundo testou, todo mundo comprou, todo mundo queria essa basezinha aqui da Eudora. A cor da minha é a Beige 2. E, gente, com certeza ela era febre, era um amorzinho e continua sendo um amorzinho. Eu gosto demais desse produto aqui. Ela funciona na pele, tem uma cobertura média, não abre, não sai, não te deixa com cara de muito maquiada. Mas também disfarça aquilo que tu precisa, assim. Então, é uma base muito legal pra usar no dia a dia. E também pra alguma festa, né, que tu não precisa de uma cobertura muito pesada, uma cobertura aí super rebocão. Então, é uma base que eu gosto bastante. E, com certeza, foi febre, mas continua no meu coração. E outro produtinho que foi febre, gente, mas que eu ainda amo muito, é a Beauty Blender. A primeira, a original, a mãe de todas. Que é aquela esponjinha de maquiagem, né, super macia, super porosa. A esponjinha que inspirou todas as outras, né, inclusive essa aqui da Marisade, que é uma das melhores que nós temos aí no mercado nacional. Então, ela foi febre, todo mundo queria a Beauty Blender, né, porque ela dava aquele efeito perfeito aí de pele mais natural. E eu continuo amando ela, gente, continuo achando ela incrível. Acredito, sim, que a esponjinha da Marisade, a esponjinha da Drid, chegam aí muito próximas a ela. Mas, assim, o tamanhinho, a maciez dela. E, ó, tu aperta ela, ela vai e volta. A da Marisade, ela meio que dá uma grudada, assim, então não é exatamente igual. Acredito que ela é, sim, superior, ela tem um diferencial. E ela foi febre e ainda é amor no meu coração. Era isso que eu tinha de dicas pra vocês, de produtinhos que foram febre, mas que ainda continuam morando aqui no meu peito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês passem nos canais das meninas e confiram os vídeos delas também. Tá bom, gente? Te inscreve aqui neste canal e até o próximo domingo. Tchau, tchau! Tchau!